Esse é um motor de uma Fusca, acho que é 1.600. Certificado de motor em uma oficina mecânica aqui no bairro da Vila Lava em Blumenau. É Auto Vila, né? Vila Auto Car aqui na Vila Lava em Blumenau. Motor Fusca 1.600. É bem complexo pelo jeito, olha só. O pessoal trabalhando aqui agora. motor do Fusca 1.600. Fazendo a retífica, parece-me que já está na montagem. Estão montando já. Aqui está o Fusca, esse Fusca.